Rebelde, chegou a minha vez, o que sou ninguém vai mudar, é desistir, o que deve ser, meu coração vai ser, rebelde vai ser ser. Os fãs, eles são, eles amam a gente, são apaixonados em troca, às vezes, de um simples sorriso. E eles sabendo que a gente tá feliz, que o nosso coração tá bem, que a gente tá tranquilo, eles ficam felizes pela gente. Então, isso é o mais importante pra gente. Quem é rebelde uma vez, quer ser rebelde pra sempre. Com certeza. Então vem. Sai do chão, sai do chão. Vê, 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 vê. Rebelde, chegou a minha vez, o que sou ninguém vai mudar, é desse jeito que vou... Tudo isso que a gente tá vivendo, é uma experiência maravilhosa, tanto conhecendo o Brasil inteiro. Acho que o fato da gente conseguir juntar a atuação com a música, que é uma coisa bem difícil no Brasil, né? Então a gente fica muito feliz de estar podendo juntar isso e receber todo o carinho dos fãs. Que pode ouvir minha voz, então vem, então vem. Fala galera do TV Caras, estamos aqui pra convidar todos a assistir não só o show de São Paulo, como no Brasil inteiro. Eu acho que a gente vai passar por cada cidade até o final desse ano. E fiquem ligados na nossa agenda, estamos esperando vocês.